Cê tá noido, véi! Chegamos, rapaziada! Bora esperar todo mundo, esperar o Gui que ele tá de motorizada Vamos esperar geral e partiu pra fazenda, bebê! Rapaziada do céu, eu acho que não é meu dia Né, seu mês Não é meu mês, mano Véi, cês não vai acreditar Eu acho que eu fundi a Lamborghini Carro, cê tá sendo precipitado Ah, não sei, véi Galera, é o seguinte, né? Tava vindo, nós deu um acelerão nessa reta aqui, ó E o carro dele apagou Tenta dar partida aí, peraí, abre o motor aí pra nós Só que assim, pode ser várias coisas, pode ser um problema elétrico Ó Vai lá É esse barulho só, de novo Vai tum Porque assim, o motor da partida não tá nem funcionando Ele só tá dando tum Hoje é o último dia da fazenda E eu já chamei o guinte pra levar o carro lá pra Lombina Pra ver o que estragou no motor E agora a gente vai começar uma grande série, né? Uma nova saga O que aconteceu com a Lamborghini? Então hoje o que a gente vai fazer? Ele vai levar o Lombina Vou levar numa oficina Eu quero desmontar esse motor Descer ele no puxão E ver qual que... o que que quebrou Se flutuou válvula Se foi, mano, só um pistão Você vai ter que fazer a parte de cima ou a parte de baixo Mano, você vai ter que jogar esse motor fora e comprar um ovo da gringa Tá ligado? Pessoal É isso aqui, mano É assim que está a minha Lamborghini galhada É, meus amigos Hoje é o grande dia que a gente vai ver o motor da Lamborghini fora da Lamborghini, tá ligado? Pra quem sabe, mano Aconteceu uma fatalidade com a minha Lamborghini Que eu consegui fundir o motor dela E agora a gente tá retirando ela do carro Pra ver o que que estragou e quanto que vai ficar pra arrumar, tá ligado? Ainda não sei desses valores Ainda não sei quanto que vai ficar Mas eu sei que o trampo já tá sendo feito Já foi retirada ali a parte de trás do carro, mano Para-choque As duas rodas Ali a parte do escapamento Como vocês já viram E agora acabaram de mandar mensagem pra mim Falando que o motor foi retirado do carro Ou seja Aquela parte de trás toda Tá nada, tá ligado? Mano, não tem nada lá Só tem um buraco da Lamborghini ali E eu quero ver, mano Como que tá essa proeza, mano É um carro de 1 milhão e 200 mil reais Sem motor Mano, imagina Um carro de 1 milhão e 200 Eu tenho 1 milhão e 200 Num carro Que não tem motor, irmão Você tá vendo onde o meu dinheiro tá indo? Eu queria tá calmo Igual você tá assim Mano, tá louco Ele tá morrendo Tá cascando Eu tô, juro Eu ia tá tipo desmaiado agora No hospital e em choque Mano, eu tô louco, mano Eu juro Vocês não tá entendendo o que tá acontecendo na minha vida Durante essa semana Eu já falei pra vocês Eu gravei até um vídeo Falando que eu tô com azar essa semana Porque em menos de um mês Eu consegui estragar vários dos meus bagulhos, tá ligado? Se você não achou esse vídeo Volta um vídeo, mano Que eu postei ontem Que eu falei, mano Do meu mês do azar, tá ligado? Eu falei tudo, mano Tudo o que aconteceu E na ordem cronológica Do como aconteceu as coisas E aí eu vou explicando Detalhe por detalhe Vocês vão entender O que tá acontecendo na minha vida Chama, rapaziadinha, mano Seguinte Hoje eu quero mostrar pra vocês Como que joga Aqui no site da Blaze Demorou? Mano, primeiramente Você tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Então, mano Vem comigo que eu vou te explicar Como que funciona tudo Primeiramente, mano Você vai clicar no primeiro link Na descrição do vídeo Fazer o seu cadastro E usar o meu bônus, mano Que é Leo 2022 Pra você ganhar até mil reais de bônus E também 40 rodadas grátis Fechou? Você feito isso, mano Já vai entrar aqui no site da Blaze Com o menino Ney Mano, vai cair nessa plataforma Linda e maravilhosa Se você não tiver dinheiro na banca É só a primeira vez Que tá jogando aqui na Blaze É só você clicar aqui, ó Em Depostar O depósito é pelo Pix, mano Já cai direto na sua banca Pra você começar a jogar E o depósito mínimo É de vintão Demorou, rapaziada? Então, bora lá Bora jogar Eu tô com 19 mil na minha banca Isso aqui, mano Foi porque eu ganhei hoje à tarde, Zezé Só que agora Eu vou mostrar pra vocês Como que faz na prática Hoje eu vou jogar aqui o Crash Mano, o Crash, mano É o meu jogo favorito aqui na Blaze Mano, porque é o jogo Que todo mundo mais joga, tá ligado? Então, bora lá Aqui na quantia Eu vou colocar aqui, ó Mil e quinhentos reais Porque eu tô com a banca bem alta Vamos começar o jogo Ah, Léo Eu nunca joguei Eu não faço ideia de como joga Rapaziada Tá vendo esse gráfico subindo? Enquanto ele tá subindo Tá multiplicando o seu dinheiro na quantia E você pode retirar na hora que você quiser Demorou? Então, mano Não se ligando ansioso Na hora que estiver bom pra você Já retira o seu dinheiro Pra você não perder Se o jogo crashar igual aconteceu agora Você perde, demorou? Bora, bora, bora Rapaziada Começou aqui o meu jogo Esqueça tudo, papai Tá subindo o gráfico Quanto mais ele sobe Mais multiplica meu dinheiro Vocês tão vendo, né? Mano, olha Já tô com 3 mil Na minha banca Mano, eu posso retirar na hora que eu quiser Mas eu quero mais Eu quero 3x, papai Eu quero 3x 3x eu tiro, hein Chama Mano, bati a meta de 3x Eu posso retirar agora Mas eu vou deixar até 4x Mano, olha o tanto de grana que eu fiz Eu fiz 6.390 reais Em apenas uma jogada, rapaziada Eu consegui retirar meu dinheiro Antes do jogo crashar Então, automaticamente Já subiu pra minha banca É 24 mil E é assim que eu jogo na Blaze Mano, tanto vocês me perguntam Como que eu faço pra jogar na Blaze É exatamente assim Mano, vocês gostaram? Mano, quer jogar também? Clica no primeiro link na descrição do vídeo E bora, Zezé E pra você sacar o seu dinheiro É bem fácil É só você clicar aqui no bonequinho Clicar em sacar O saque é feito pelo Pix Você vai usar o mesmo Pix Que você usou pra fazer a transferência Aqui na Blaze Mano, o mesmo Pix Vai voltar pra sua conta, tá ligado? Então, coloca o mesmo Pix Que não tem erro Se você tiver alguma dúvida Entra no suporte da Blaze Que é 24 horas por dia 7 dias a semana Pra te atender Demorou? É isso, mano Esse é o melhor site que tá tendo E bora pro vídeo, rapaziada Agora chegou a hora de ver o carro Eu falei que ia gravar a série pra vocês Você não viu o carro, né? Não vi Viado, você vai ver Eu não tava nem no dia que quebrou Eu cheguei depois Foi na fazenda, não foi? Foi Você não viu nem na hora E nem me contar Não vi nem contar Rapaz Mano, vocês não tá ligado Quem não viu ainda vai ver E mano, coronado que não viu Eu quero ver a sua reação O dia que eu cheguei na fazenda Que eu cheguei atrasado Que meu motor não tinha quebrado Eu cheguei lá E eu ouvi um assunto assim Um tava comentando Que achava que ia ficar 200 conto O outro, mano Eu acho que vai ficar 80 Aí o outro, mano Eu acho que vai ficar 120 Ô mano, o que vocês tá chutando De que conto vai ficar? Os caras, mano O motor da Lamborghini do Léo Nossa Mano, tava todo mundo chutando Uns valor alta, hein? É, viado Eu juro Eu tô lascado Eu tô lascado Mas mano, vamos ver Como que vai Vai ser tudo isso Porque de verdade Eu mesmo Não sei como vai ser tudo isso Então eu quero gravar tudo pra vocês Em forma de série Conforme for acontecendo as coisas Eu quero ir mostrando pra vocês Então, mano Vamos partir pra lá Vamos ver como que o carro tá E vamos ver se a gente já tem Alguma resposta de alguma coisa Tipo, quanto que vai ficar, por exemplo Ai Você é maluco Ai, mano Eu tô lascado, Zezé Mano, olha o outro aqui, ó Esperando o motor agora Que o Renato vai me dar Quem viu o vídeo De eu fundir na horneteira? Fundiu, mano Ó Ó aí, ó Fundiu Mano, eu tô lascado, irmão Quer lá com nós, hein, Min? Vamos ver esse bichão aí Não reele em mim, hein, mano Mano Você não reele em mim, mano Olha, ó Você tá quase lá Olha o seu Camaro Deixa comigo uns dois dias Deixa comigo Então partiu, rapaziada Meu único carrinho funcionando Tô de randas braba Não posso pegar essa Essa aqui não Essa aqui não pode Mano, você tá doido A opção vai bem aqui E a gente vai fazer, mano Um tour pelo meu carro, Coronado Você vai ver Mano, eu quero ver muito essa reação Juro, porque Você nem imagina como tá o carro, velho Mas quando você avisa Que eu te mando foto Mandou E eu já tinha visto uma vez Ah, é aqui? É Ah, nossa Eu passo aqui todo dia Nem mais lá O seu carro tava aqui Então É aqui, papai Ai, ai, ai Mano, tá preparado? Tá preparado? Tá preparado, James? Tá preparado É só um buraco lá atrás Viado Eu acho que, mano Eu queria ver Eu queria estar na casa dos seis Pra você, mano Pra mim ver sua reação, tá ligado? Eu queria estar, tipo, assistindo esse vídeo Com vocês aí Eu queria estar gravando E depois vendo a reação sua Olha ela lá Olha ela lá Ai, cara Olha ela lá Já tô vendo a lona afundada Pra ter de novo Nossa Mas era pra ter um motor Ai, véi Mano, ela saiu daquele lugar Que vocês viram no último vídeo Que era ali dentro da oficina É Ele colocou aqui no No galpão dele aqui do lado Da oficina dele Onde fica esperando os carros Pra guardar a festa, tá ligado? O bom ainda é que eu tenho a bruta, né, mano? Olha isso aqui, isso aqui Isso aqui é um carro Carro novo Carro alto Carro bom Carro forte Mano, isso aqui não pode dar problema Isso aqui não vai dar problema, né? Uhul Mano, debaixo dessa capa Tá ela Inteira Inteira Desmontada Olha só isso aqui Vamos lá E aí? Era parado? Você teve coragem de montar a Lamborghini, né, mano? Não tinha o que fazer Eu tive coragem de montar a Lamborghini, mano Que garoto Então, assim, numa Não, deixa ela ver os blocos Tudo aqui, galera Não tinha, galera Preparado? Preparado, galera? De casa A reação de vocês aí É isso aqui Nossa, que diabo Não tem nada, velho Olha isso Nossa Sumiu o motor daqui Olha isso aqui Ah, vai, velho Ah, não, não, não E aí? Viado, que isso? Viado Cadê o motor, mano? Não tem nada, Zé Vamos que vai ligar de volta Tudo? Mangueira por mangueira Nossa Caraca, o motor foi maluco também, né? Foi Olha aí É, rapaziada Olha aí, mano Como que tá ela Sem a capa Sem as paradas O jeito que ela pega de bom em cá Eu acho que nunca na minha vida Vou ver de novo a Lamborghini de meu carro Nunca Nem eu Eu vou que o preço que eu não quero Vou ver por dentro dela Ah, não Nunca, ó Nunca nem me relou aqui A Lamborghini, não Ninguém Deixa eu relar Vai lá desse lado Relo? Ih, furei o dedo Desanjo Mano, olha isso aqui, mano Que pizza Mano, a minha Lamborghini tá completamente desmontada, rapaziada Olha isso aqui Tipo Mano, dá pra entrar aqui dentro Você entrou dentro da Lamborghini De ré Eu tô dentro da Lamborghini, Zé Meu Deus do céu Não é possível, né? Não é possível Tipo, aconteceu Aconteceu comigo Eu tô gravando isso Já, tipo, mano É um carro de um milhão e duzentos mil reais Eu já paguei esse valor Já tá quitado Tá no meu nome Esse dinheiro existiu Já passou por mim esse dinheiro Ele tá aqui, ó Ele tá aí Tá, você tá entendendo que é um milhão de reais? É muito, mano É um milhão O que você faria com um milhão, mano? Dá pra fazer várias coisas com um milhão Você fez o quê? Você entrou dentro dele Eu entrei dentro da Lamborghini Você entrou dentro do milhão Já tomei nos olhos, mano Eu não queria estar na sua pele Não queria mesmo Só que vocês entenderam um pouquinho da minha situação, rapaziada Eu falei pra você não trocar 911 Nossa senhora, viu? Você que falou pra me trocar Eu disse que é só Você vai dar Eu acho que não é mesmo que eu vou pôr o arraso Caralho, você tá com a Lamborghini, caralho É a Lamborghini Mano, isso aqui Eu vou ter duas felicidades No dia que eu comprei E no dia que eu vender No dia que eu vender essa Lamborghini Que eu vou fazer uma festa Churrasco A Lamborghini tá me dando trabalho, juro Agora vamos Ah, tem um motor Motor aqui, ó Esse aqui é o motor da Lamborghini Tá porra, cara O motor é grande, mano Quanto você quer nisso aqui? Que eu vou pôr no meu camarada Mano Eu só quero essa peça Quanto você quer nela? Essa peça pra você colocar? É, eu só quero essa peça aqui É, eu vou colocar o quê? No meu Lamborghini Tá empurrando? Esse aqui é o motor dela Esse meu querido tem que ser pesado, né? Já tá pesado, hein? Já tá pesado, deixa eu ver Nossa senhora Mano, eu não sei ainda o que estragou Pode ser que fazer o carro andar, tio E anda rápido, hein? E anda muito rápido, né? Nossa, o bagulho E sai barulho, hein? E a... Esse aqui é o motor V10 de uma Lamborghini E agora o que estragou Eu não sei Vou ter que perguntar pro Beto Um, dois, três, quatro Cinco cilindros desse lado E do outro lado é nenhuma coisa Tem cinco cilindros Então ele trabalha assim, ó Cinco cilindros desse lado Cinco cilindros desse lado E a expressão vai... VV Eu acho que é V, né? V10 V10, V10, né? Como o seu F8 Coronado Tem quatro cada lado Ah, mentira E a bagulho é muito grande, né? Que gigante? Que cabem meio tom e bagulho desse, né? Fazer um... Com uma caixa de ferro Engenheiro? Com um carro andar maior forte Arguilhe? Não Motor de Lamborghini V10 Pô, mano! O que você acha que vai nesse motor, tio? Só essa peça Então, eu já dei uma olhada no... No eBay, esse bagulho Tá ligado? No site paralelo da vida Pra comprar motores O mercado negro Mano, eu já achei o motor pra comprar de 200 mil reais 200 mil reais, só essa peça 200 mil reais, o motor novo na caixa Aí vai ter que ter, tipo... Se eu trocar o motor Se esse aqui não der restauração Vai ter que comprar o motor Ah E aí eu já comecei a ver que o motor custa 200 mil reais E aí é foda Porque daí eu tenho que mudar o número do chassi Num documento Mudar o número do motor Deixar tudo no... Ah! E gasta mais E gasta mais E aí, tipo assim Meio que ninguém quer comprar uma Lamborghini Com outro motor Tá ligado? Só que, tipo assim Eu conselharia O cara que for comprar minha Lamborghini É... Comprar a minha Lamborghini Não a outra Porque eu fui comprar uma outra Falando que tava zero Igual essa aqui Falar que tava zero Toro na minha mão Mas se você for... Se eu trocar o motor Aí sim, meu parceiro Vai tá zero de verdade Tá ligado? Quando faz o motor Ela volta a zero Mas, tipo assim Se o cara for comprar a sua Lamborghini Vai ser um cara Falando pra ele que tá zero Não, mas tem uns vídeos pra provar aqui, ó Ah, é É, é verdade Não, eu tô... Mano, eu tô mostrando Eu quero gravar tudo, mano Eu quero deixar essa Lamborghini A mais zero de todas Mano, vou trocar tudo que precisar do motor E depois no carro, mano Vou dar aquele talento Tá ligado? Especial no carro Porque merece, mano É um carro de um milhão de reais Tá ligado? Pagou e é um carro foda É que dê azar, mano Felizmente dê azar E aí, quem tá pagando tudo Os buchos sou eu E aí, meu rei? Como que você tá? Certo Certo? E aí? Bom Boa tarde Boa tarde E aí? Beleza Como que tá a situação? Assustei Imagina Nossa, nego do céu E aí, meu rei? Claro O câmbio nós voltamos pro lugar agora Mas o câmbio tava fora também Ah, o câmbio é o quê? É, esse é o câmbio Aham E aí... Como você vai montar esse aqui depois? Vai prestar daí? Você lembra como um Vai prestar a cada mulher? Tá tudo separado, mano É? É É bom mesmo, hein? Não, é normal Mas uma olhada, né? Vamos lavar o copo Ah, vai lavar tudo bonitinho? É Aham Ah, que massa Vai ficar bonito, legal Vai ver a novo E como que funciona, então, pra galera entender Porque pra mim Até pra... Coronado, a gente tá olhando aqui, mano Tá tipo assim, mano Só um desastre, tá ligado? Tá tipo... Tá, mano, o motor tá quebrado O carro parece que é uma lata veia Tipo, tem a ilusão O carro fica bom Fica, ó É, vai abrir o motor Deu o que estragou lá dentro E deu pra ver que em dois cilindros Passou o óleo Tá pra olhar ali Não dá pra te mostrar E deve ter quebrado ou o carro de pistão Ou quebrou o anel De pistão Alguma coisa assim Não uma coisa tão grave É É que é grave É, tem que abrir inteiro, né? Ah, tá Tipo assim, o motor vai abrir 100% Aqui já foi bastante serviço Lá vai ser outro e bastante serviço Ah, entendi Entendeu? Mas tem conserto Cê é de boa Conseguindo as peças de marca boa Vai ficar novo de novo Excelente Excelente A gente vai levar pros meninos lá de São Paulo? Vamos lá, eu conversei com eles já Tô esperando lá já Fechou isso Só dar o seu ok Essa semana já vai mandar pro transportador dele? Já Tô dando ok, amanhã já manda pro despacho Tá ok, então Tá liberado Tá liberado Tá liberado Próximo vídeo, né? Mano, é Rapaziada, então é isso É... O Beto aqui, mano Ó, de verdade mesmo, Beto Obrigado por ter pegado o trampo É um cara que eu confio demais, tá ligado? Faz tempo, né? Faz tempo, ele tem a oficina aqui do lado Ele parou a oficina durante a semana Quando a... Quando a Lambo chegou Só pra você entender Não foi um trampo, tipo... Cê viu que tá cheio de carro lá, né? Uhum Ele parou a semana dele Pegou a Lamborghini Subiu ela Desmontou ela Mano, descascou tudo Tipo, guardou todas as peças Sem nenhum carro Sem nenhum outro carro Tipo, pra pegar serviço Que ele já tava pegando esse Exato Depois que ele terminou de fazer tudo Tirou o motor Ele trouxe aqui pra cá Tampou tudinho E aí Vai mandar pra transportadora lá Pra São Paulo A gente vai desmontar o motor E o cara vai montar lá E vai trazer o motor pronto pra colocar aqui Ele vai chegar e vai montar de novo Então, mano Muito obrigado de verdade Por ter parado tudo Seus prampos pra fazer A Lamborghini Porque... Mano, imagina Exato porque é muito... Assim, muito detalhe Então eu não podia fazer dois agora no tempo Tinha que ser só aqui Muito... Muito complexo Mas assim... Tipo, imagina O cara pra lá na oficina Pra mandar mexer no carro Tipo, imagina Que não tinha como não parar Tipo, não tinha como fazer Tinha que achar um cara que fizesse E ele fez, mano Foi, tipo... Top E eu imagino mais bom de tudo Que pra comprar baratinho Vai ser Tem mais de barato Os outros é barato Pra ficar tranquilo É? É Ficar em casa Ah, valeu Falei É isso, gente Isso aqui é a Lamborghini, então É... Acho que vocês conseguiram entender, então Já a gravidade da situação É... Olhando assim Parece um bicho de sete cabeças Mas com o Beto, mano Ele falou que é uma coisa Normal, que é uma coisa simples Como se fosse um gol, por exemplo Sem motor É, a mesma coisa? Quase Quase a mesma coisa? Imagina o Camaro Sem motor? Um gol sem motor Um gol sem motor Parece tão normal, né? É, agora uma Lamborghini Não sei nunca ver, né? Parece que arrancou um pedaço do carro Mas é isso, mano Deixa eu falar Como que testa o motor desse? Eles... Tipo, eles montam e só testam no carro? Só tem outra... Então eles montam tudo certinho Tipo, eles tentam olhar tudo Eles montam... Tirar medida É, muitos detalhes Lá tem detalhes Lá tem detalhes? E de décimos de milímetros Detalhes, é Muito complexo Não pode ter nada É, a folga tem um limite mínimo e máximo Não pode estar fora daqui Entendi É trampo, mano Tem que montar tudo só pra testar E aí tem um alguémzinho voltando Nossa, não tá tudo de novo E mandar o motor pra lá de novo Você tá dando Eu acho que... Eles já tiveram o motor sem, né? Ele falou Só lá resolveu Só lá resolveu Mano, eu tô confiando muito nessa equipe de São Paulo Que vai mexer no meu motor E... Mano, eu acho que não teria outra solução melhor Pra resolver esse problema, tá ligado? Foi onde eu andei uma oficina Só pra mexer no meu carro E outro lugar Só pra mexer no meu motor E mano, vamos desmontar Vamos ver todas as peças que vai precisar comprar E aí, quando ele passar a lista de peças Que precisar comprar pro meu carro Eu venho aqui de novo pra vocês E mostro pra vocês O quanto vai gastar Porque ainda não tem orçamento, né? Não É, não abriu o motor Ainda a gente vai ter que continuar chutando Quanto mais ou menos a gente vai gastar Aqui você tem uma base, nego De montar e desmontar Só pra dar pra galera Ah, eu não pensei ainda Não? Não Ah, foi baratinho Com certeza Com as barras Fechou então Ele vai me passar o valor Assim que terminar o trampo Mas eu confio muito no Beto Ele não vai abusar, tá ligado? Isso eu tenho certeza Não é aquele cara que vai falar assim Ah, depois não vai ver o valor Toma Pum, pau lado Eu acho que vai ficar um valor deles E vamos ver só quanto que vai ficar o valor do motor Das peças da retífica Hã? Das peças da retífica Das peças da retífica Então mano, quem entende mais de motor Vai tá sabendo aí Que vai precisar mexer Eu não entendo muito Se eu fosse o boquinha nesse vídeo Ele ia tá Eu vou trazer o boquinha aqui Eu vou trazer o boquinha O boquinha vai ali O boquinha vai lá É junto Ah, eu vou Eu vou ligar pra ele Deixa eu ligar Vou ligar pra ele de vídeo aqui Boquinha O boquinha me ligou O boquinha me ligou Eu te liguei pra ele Já me ligou de volta Ô, pera aí Onde você tá agora? Eu tô chegando Ah, chegando na garagem? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Tá preparado? Vou virar a câmera aqui Tá preparado? Vai Olha isso aqui, pai Pint Maria Mano, o Lamborghini tá sem motor Viu, deu um pente aqui no meio Cara, só tava o câmbio Ih, ah, ah Ih, ah Olha isso aqui Olha o dobo tá feio, hein É, eu não monta de novo, não Não vou conseguir montar de novo Você não ia conseguir montar de novo, não? Ah, gente Mas você tem um monte de carro velho lá? Vem, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, meu filho, ó Mano, o bagulho tá louco Que boco Ah, é, já Ó, o motor tá pra fora já Tá, mãe? Tá, bem? Tá, bem? É grande, hein, mano É, mesmo? Ai, olha que novo Cilindro aqui, ó Cinco Tá, tá, tá Mano, então Só tirou o motor do lugar E aí a gente vai levar lá pra São Paulo, tá ligado? Nosso cara pra fazer Sabe onde que fez o motor do Beta aquela vez? Não sei se você ganha Sei, sei Então vai fazer lá dentro Então vai fazer lá E aí esse cara vai montar Vai ver o que que estragou E vamos ver as peças que ela vai comprar Quer desmontar pra você? Não, não Deixa que é Fechou, então Se ficou vira Se foi só a opção Aham Se dá retinho Se fica Se fica apertado também junto Entendi Não tem como saber ainda É É isso Você tá com uma caixinha de surpresa aí agora Eu tô com uma caixinha aqui, ó Um presentinho isso aqui Eu não sei se vai ficar caro Não sei se vai ficar barato Mas tomara que fique mais barato possível Se a parte do apagou Eu tivesse que ligar Certeza que ficaria mais barato Mas depois que apagou E eu liguei de novo Aí você acha que vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro Essa ligada Essa tudo vai sair cara Ih, ele tem razão É bom se aprender Hã? É bom se aprender Se é trouxa Se f***u aqui Já já tá na garagem mais tardinho Eu vim agora já Agora não dá Eu vou ter que ir pra casa Tem que levar o coronado pra casa Tô com um chaveirinho Fechou, já já tô lá Alô bebê Tô resolvendo esse véu É rapaziada Vocês viram? Mano, o gol aqui é foda, né? É idiota Mano, nem ele Que gosta de mexer com esses bagunhos Não tem coragem de mexer no carro, mano É muita coisa, tá ligado? Mas o bom aqui é Ele identifica um pouco mais sobre Mais a parte de carro Ele tem a garagem Ele mexe nos próprios carros dele Mano, desmonta o motor Monta o motor Mas é mais É mais a praia dele, tá ligado? Então é isso Gostaram de ver? Vocês gostaram aí de casa também de ver? Eu gostei Gostar sim Gostando Não gostei não Eu gostei mas não queria ver de novo Você pode não fazer isso de novo? Eu não vou fazer de novo Por favor Pode ser? Pode ser Vamos combinar assim? Vai Beleza, vou combinar É a última vez que eu pronto Beleza Chega Rapaz O babui tá louco Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De ver a Lamborghini Como ela tá Mano, ela tá Do jeito que vocês estão vendo aí Ela tá guardada Ela vai ficar aqui, mano Até fazer a retícula no motor Aqui tá normal por dentro, né? Tá Normal Aqui tá normalzinho Não mexer em nada Tá inteiro Tá tudo normal por dentro É isso, mano Se você gostar desse vídeo Deixar o like Eu vou atualizando vocês Conforme for passando os dias Conforme for fazendo mais coisas Na Lamborghini Eu venho mostrando pra vocês É isso Deixa nos comentários aí Quanto você acha que eu vou gastar nessa Lambo E valeu Falou E Fui 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 Fui